Aperta Não olhe para trás Pessoal, beleza? Bom, doutor, sere bem-vindo aí no canal Eu estou trazendo mais um vídeo aí E espero que vocês gostem Assista aí até o final É ruim, mas é bom É ruim, mas é bom, tá? Beleza, então, enquanto vocês... Deixa aquele likezinho lá para ajudar lá, beleza? Valeu, então, ô Tomar no cu! E aí, mano? Beleza? Eu tô aqui jogando Demonic Banner. E aí, grisado, tudo bom? Tô aqui com... Com... Esse... Esse jogo. É. Esse jogo. Uhum. Olha o cara suspirando. Tá, vamos lá, grisado. Eu vou procurar alguma coisa aí, não sei o que que é. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ainda, velho, que tem um perninho. Tem um quadro. Outro quadro. Outro... Vambora. Deixa eu sair, deixa eu sair. Olha o mundo. Meu Deus, abriu. Bota a luz aí, bota a luz. Ai, que susto. Olha a polícia, fecha, 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 fecha. Fecha, 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 fecha. Olha uma pilha aí, pega uma pilha aí. Olha a outra pilha. Ih, pega, 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 pega. Olha uma folhinha. I had my dear lost, but I found it today. Olha aqui, filha. Surprise. Tá a lenha aqui pra fazer fogo. Fazer fogo aqui nesse. Um armário ou um fogão? Não sei. Os americanos não sabem desenhar um fogão aqui, velho. É mesmo? Isso é louco, cachorreiro, isso é louco, muito louco. Olha o diário de vampiro. Não abri essa porta aqui. Aqui não abre. Essa porta está quebrada. Oi, de casa. Abre. Apaga a luz fica, não é de graça, né? Não. Vamos lá, uma folhinha. Vamos pegar essa pilha. Aí, chamamos o doutor pra mamãe. Minho doutor. Parece que cresceu. Escuregui. A porta está quebrada. Ah, está louco. Corre. A porta do senhor chefe. Isso aqui, velho. Negaluzinho. Olha o grito e o chamado. O chamado e o grito. O chamado e o grito. Não nada a ver, irmão. Olha o jubileiro. A menina do poço. Aqui é a noiva cadáver. Apaga a luz. Olha o slenderman aí, ó. Uuuui. Olha o cadáver. Já está doizinho. Ai, abriu. Olha lá, velho. O meu melhor safadinho. Está pelado, tia, velho. Fecha, fecha. Eu quase enfartei. Vamos entrar aí, ó. Tem menstruação ali no chão. Você é louco, cachoeira. Vamos pegar, vamos pegar. Aqui já está com um torcicola. Liga ali, liga ali. Ela fez cocô lá. Pega para não pisar no machetas. Pega, 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 pega. Pega, pilha no meu braço. Pô, não sei ler. Faz um porquê isso aí, porquê. Oh, minha cabeça. Hum. Istinho é feio que dói. Nossa, a bosta está vazando ali. Nossa, a porta falhada aqui. Muita. O bagulho. Só o da cocô aqui, esconderam aqui, cocô. Tá vazando cocô aqui pro todo que é lado. Desenha a mensagem. Vai, se tinha alguma coisa aí, vai. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Acho que umas crianças estudando aqui. Olha só, e olha só, olha lá. Olha uma chave, uma chave. Peguei uma chave. Vamos embora, vamos embora. Olha o cinco, olha o cinco, olha o cinco. Já tô louco, então. Aqui, nove, nada. Essa fotinho aqui, de nudes. Precisa de uma chave. Nossa, vai ter que botar aqui. Vai que eu tô escolar aqui. E agora? Fecha essa porta, fecha, fecha. Ai, não é aqui. Vamos lá de baixo aqui. Oh, fecha essa porta, velho, que não é deixa aberta. Mora em caverna? Ai, eu não sei. Tá bom. Vamos no chamado. Não, não. Não, como tá. Ah, essa tem quebrar dois. Segura aqui. Meu Deus, ia. Tá. Nossa. Meu Deus, puta, velho. Vai se foder. Vai se foder isso aí. Já avisei que vai dar merda isso. Isso é pra quem tem coragem? Eu vou mostrar que tem coragem. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Vai, velho. Vou ter que ir lá, velho. Filha da puta, velho. O que vai? Que nada, velho. Muito show. É russo agora, velho. Não é nem inglês, mas é russo. Não entendo inglês, não entendo em russo. Tô mentindo. Você tá me tirando. O que é isso? Ah, velho. Tá me tirando, né? Nossa, tá mais feio, canabela. Nossa, mais feio. Funco, essa porta tá aqui. Ah, não tem ninguém aqui, né? Ó, tá falhando as coisas. Vai, 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 vai. Vamos ver. Sai, velho. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Vem, vai. Você tá aí? Você tá aí? Não. Perfeito. Se o lado estiver livre, eu vou dar um um assurro novo. Perfeito, perfeito. Nossa, olha lá, olha lá, menstruou na parede. Farte um criancinho, calar em um pacotope. Meu Deus, olha pela altura aqui tá uma guriazinha toda com medo. Vai, vai, vai. Vai, me assusta não ver isso aí. Vai, vai, vai. Vou lá no cantinho. O que que quando eu assusta? Eita burra. Olha aqui meu pai é um vagabundo Bárbara Ele me cansa É livre a boca daqui Nossa canhão Tá louco Quê? Como que tá essa foto aí? Agora é a única Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Esse é cagão E é cagão sem exceção Tá Olha lá, tem a família filha Vamos entrar, vamos entrar Filha da mãe, velho Nossa, que Jesus Vej Tudu caixa silna, só comina O gente Será que é só eu que bebo? Mais uma chave? Você sabe onde que vão lá? Vamos lá, vamos lá. Abre. Abre. Foi isso aí. Vai embora velho, vai embora. Vai definir. Abre. Porra. Ai filha da puta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá velho. Não faz isso cara, não faz isso. Ai cara, não, não, não. Eu quase enfartei. O pior é que eu tenho que descer. Ai velho. Ai tô, tá vindo. Ai que doente que entraria nessa casa. Vai se calar. Vai para lá. Não faz isso. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Meu Deus, que que é? Me dá essa parte aqui, eu vou matar ela Vou passar a secreta Que merda, hein? Sabia não? Olha lá, filha da... Polícia Não sei o que, vai morrer Saturno... É uma cilada, viu? Corre, corre Meu Deus, eu não olho pra trás Mas eu não acho que ele é um doido De novo e que ele é doido Só pra cá, mas eu não olho pra trás De novo e que ele é doido Só pra cá minha onda Claro, tá lá com ele Valeu, 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 já, já vai estar de coisa ruim